No próximo dia 27 de outubro, o Sindicato do Funcionário Público de Santa Fe do Sul, Jales e Região realizará uma grande festa. Nós estamos com o presidente de identidade do sindicato que convida a população no geral, inclusive aí os associados, Sr. José Luiz Francisco. Festa continua já em todos os anos, esse ano é diferente e você se faça a vontade para convidar os associados para a festa. Bom dia. Bom dia a você, Edson. Com certeza, a nossa festa acontecerá no dia 27 de outubro em comemoração ao dia do servidor e no Ginásio Municipal de Esporte com portões abertos, Ginásio Municipal de Esporte de Jales, com portões abertos a partir das 13h30, abertura com o show do Jorge Pontes e nós aguardamos todos os servidores para que compareçam. Sorteio aí de R$ 25 mil em dinheiro e mais R$ 120 elétrons portáteis, além de TV, geladeira e mais R$ 2 mil aos colaboradores do Hospital de Câncer, Santas Casas de Jales, Santa Fé do Sul, Lar dos Velhinhos, Jales, Santa Fé do Sul e também as APAES de Jales, Santa Fé do Sul. Então nós receberemos com o maior prazer do mundo, dia 27 de outubro, às 13h30, Ginásio Municipal de Esporte de Jales, todos os servidores sindicalizados. Retirem os seus convites nas sedes, subsedes e com seus representantes. Abraço a todos e a todas. Abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado.